Vamos confirmar novamente os números sorteados, as 20 dezenas sorteadas no concurso 2169 da Lotomania. Então, as 20 dezenas sorteadas foram, confira, 28, 07, 53, 68, 05, 61, 81, 70, 45, 66, 87, 58, 80, 98, 75, 35, 99, 51, 08 e 22. Vamos repetir as 20 dezenas sorteadas no concurso 2169 da Lotomania. Na hora de confirmar, durante o sorteio, acabamos confundindo um número, por isso estamos confirmando novamente, para que não fique nenhuma dúvida, as 20 dezenas sorteadas estão aí na tela, no detalhe, ainda no suporte, conforme foi realizado o sorteio. Então, conferindo novamente, 28, 07, 53, 68, 05, 61, 81, 70, 45, 66, 87, 58, 80, 98, 75, 35, 99, 51, 08 e 22. Vou pedir novamente a confirmação dos auditores populares, confirma os 20 números sorteados na Lotomania, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Os auditores confirmam os 20 números sorteados na Lotomania, um probleminha no microfone, vou pedir novamente a confirmação de vocês. Os 20 números sorteados na Lotomania, os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. A nossa produção está pedindo para repetir novamente, então, novamente, mais uma vez, vamos repetir, desculpem o pleonasmo aí, né, vamos repetir os 20 números sorteados, 28, 07, 53, 68, 05, 61, 81, 70, 45, 66, 87, 58, 80, 98, 75, 35, 99, 51, 08 e 22. Então, se entre 80 e 75, você anotou um outro número aí, o número foi 98, tá? Entre 80 e 75, a dezena sorteada foi 98 na Lotomania. Por favor, os auditores, novamente, confirmam as 20 dezenas sorteadas na Lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado pelos nossos auditores populares. Ok? Você conferiu aí na sua aposta, nas suas anotações, as 20 dezenas sorteadas na Lotomania, concurso 2.169. Lembrando que logo após a apuração, todos os resultados serão disponibilizados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!